Música Se a gente quer dizer que o Estado não se preocupa, não é o governo atualmente a intervenção ruma, não é o impacto do consumidor de Rai Laren. Quando o Estado de um empresário de Rai Laren, aproveita a situação onde o governo aumenta o preço, e está tendo especulativo importador, sempre, e a história de Rai Laren e Timor-Leste, sempre busca aproveitar a situação de crise, aumenta o preço, que é a justificação para aumentar o preço. E no DUNI, primeiro, o governo tem a carreira, aumenta o preço, corresponde a DUNI para a situação internacional, para custos de transporte, por exemplo, ao secundário, o governo, e tem a carreira, medidas, sei lá, para proteger e ter consumidor. Rai Laren e Timor-Leste, sempre acontece em DUNI, e no momento da crise, setor comercial, e especulação em uma casa, lá corresponde, vai, aumenta, não é? E está na normal, está na crise mundial, aumenta demais. Imaginemos, e o consumidor em Lima? Se insere a carga, aumenta o preço, e está no sacrifício, e o consome. Por exemplo, o governo, o governo, o governo, o governo, o governo, e a presidência, se atenta. Lá, e a despesa, o governo, que a presidência, o governo, o produtos, na vez, importados, e folen, sai, as, na só. e o governo,